Fala rapaziada, tudo certo com vocês? O nós aqui não tá muito bem não, né? Não Uma gripe de caramba Virose pegou todo... credo Virose pegou todo mundo, é ferro, dor de cabeça, é dor de garganta, é tosse Até meu filho pegou Até o rei pegou Cadê o remédio? Vai lá fazer o remédio pra mim Vai fazer tudo, tem lá, eu tô melhorando já Tomo caribé, tomo andiroba com limão e mel Hum, filho desse remédio aí que tá fedorento Remédio que fede que é bom, remédio bom não é remédio Como é o nome desse remédio aí que você tá tomando? Caribé, é alho O cara sofre pra tomar e não passa Não passa se não tomar, tu não toma nada, fica aí sofrendo Porra Olha Passa já na tua cara, ó Porra É, comigo é assim Credo É, comigo é assim Porra Olha quem aí, ó Tá riado também, Tiaguinho Tá, Tiaguinho também tá riado Porra Olha Pegou o dedo, filho O cara já tá com dor de cabeça, ainda vem com essa lesura dessa moto Olha Não toma nem sequer uma água pra ter essa tosse dele Toma uma cachaça Hum, porra Só resolve uma cachaça É igual uma porca de gordo que ainda tá com negócio de cachaça Gordo que tá mesmo Olha, caribezeiro Tu é doido, mano Uma refega no nariz, cara Hum, ruim Isso é muito é bom É engraçado que eu acordei bonzinho, mano Do nada E eu, de ontem à noite, passei mal, passei mal Acordei mal, acordei mal Foi lá no posto No postinho ali Me deram três injeção, mano Porra, acho que eu nem andava direito Mas dei um sono Me espantei lá Ó, pra vocês verem aí, galera Mesmo a mamãe doente Ela ainda gosta de dó de pé nos caras Dó de mesmo Dó de mesmo Tá fraca aí Só presta na pé Porque é dois cavalos longos Que só querem perturbar a vida do ser humano Tá fraca e Mas pra bater ela não tá Eu não tô fraca Deve pra ir lavar a louça Larrer a casa e ela tá fraquinha Mas eu pago pra lavar e pra mim Olha Corta meu cabelo Tá na hora, hein Tira esse corte do chiquilito daí Que tá igual um zepirão Tá desguiado assim meu corte Tá, tá bom Arrancar meu cabelo Né Olha o desafio Quem é rei da vovó? Quem é chaveiro? Levante a mão Que for rei É ele que é rei Cortei do meu filho Tá degradê que eu fiz Eu que cortei Não foi mentira Foi menino ali Não foi nada a ver Que mentira? O cara vem pra rede social Contar mentira Não tem a maquinazinha ali Em casa que eu comprei Mentira Aquela de cortar bigode e petelho Mas eu corto o cabelo Cortei o cabelo Eu cortei meu bigode Fiz o bigode do Davi Não foi filho Lá ele Não tem nada Hã? Não, eu não fiz nada Não? Pois é Tem que ter sede Não papai Não conte mentira Pro povo que Eu não tenho bigode O senhor também não cortou Quem cortou foi o cabelereiro ali Foi Ai cara Dor de cabeça Febre Gripe Tu tá com febre mesmo Não vai passar nem sequer um Que cuspe ali Por ali Pra tomar um banho Para Olha Eu vou já jogar uma chafarizada Logo em ti Pra te banhar Que o cangote tudinho Tu vai vir Medo Deixa a bênção É isso aí rapaziada Tamo junto Vamos tomar um remedinho Agora Por nós que tá todo mundo virosado Mas a gente sempre fica bem Com certeza Porque a gente tem o apoio e O carinho de vocês E o olhar carinhoso Do Deus Todo-Poderoso e Soberano A gente sempre fica bem E o servido né Que mesmo Doente é bravo Que é Isso aí família Tamo junto